Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio e nós estamos dando continuidade às músicas do nosso ebook de músicas marianas, já que esse mês de outubro é um mês dedicado a Maria. A música que nós veremos hoje é mais uma opção de canto de entrada, que é a música Tu És a Glória de Jerusalém. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar os sininhos das notificações e deixar logo o seu like para me ajudar bastante. E se você pode, seja membro também do nosso canal por apenas R$ 4,99 para estar nos ajudando aqui a mantê-lo para vocês. Essa música, como eu falei, ela faz parte do nosso ebook de músicas marianas. Para você adquirir esse ebook, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Nesse ebook contém várias músicas específicas marianas. Lá tem canto de entrada, músicas extras, tem muitas opções de músicas marianas, todas para vocês. Nesse mês, nós veremos todas essas músicas aqui, então é muito importante que você tenha acesso a esse ebook. Por isso, eu indico você a adquirir logo agora. Peço também para que você entre lá no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição. Lá no nosso grupo está tendo uma discussão bem legal e muitas vezes os comentários que a gente tem lá complementam essas nossas aulas. E é um ajudando o outro. Você vai ser muito bem-vindo lá. A introdução dessas músicas, vocês já sabem, eu estou mostrando lá no meu curso de violão Fingerstyle para católicos. Se você quer adquirir, também você vai achar na descrição aqui. Agora eu vou tocar a música para vocês e depois vou mostrar o dedirado que eu usei para tocá-la. Vamos lá. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria, és a alegria do povo de Deus, Ave Maria. Ave Maria, és a ditosa por Deus escolhida, Ave Maria. Ave Maria, bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. Das tuas mãos nos vieram prodígios, Ave Maria. És o refúgio do povo de Deus, Ave Maria. Ave Maria, o que fizeste agradou ao Senhor, Ave Maria. Povos da terra, louvai a Maria, Ave Maria. Eternamente aclamai o Seu nome, Ave Maria. Amigos, esta música eu toquei no dedilhado. E para isso nós vamos usar dois. Um padrão e uma variação. Mas os dois vão ser divididos quase na mesma quantidade. O padrão fica assim, ó. Polegar, indicador, médio, anelar, médio, indicador. A variação nós vamos tocar polegar, indicador, médio e anelar juntos. Nós vamos fazer isso em várias partes dessa música. Vocês precisam prestar bastante atenção comigo tocando no vídeo para que vocês consigam perceber. Tu és a glória de Jerusalém Então, nesse início, a gente já toca os dois dedilhados. A gente começa com o primeiro. Tu és a... E já vai para o segundo. Glória de Jerusalém E já volta para o primeiro. Além O segundo. Ave Maria E o primeiro. Ah, és a alegria do povo de Deus Segundo. Ave Maria Primeiro. Então, prestem bastante atenção comigo tocando para que vocês consigam ficar seguros. Tchau, 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 tchau.